Música Música Kunta ganti pasangan Jujur berarti silap wajah Lumayan Ingin dui wang wajah Tiasa bisa pulang Tapi emang anak tau Si suki wisi alami Si dudak pernah nyoba Si puja aki jauh Ada di pengen luruk kayang Tepur surga sebisa Música 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 Aduh 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 Música 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 Se tudo é Berenha no banal Se puja A gente já A gente já Dizem 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 Dizem